O que é isso aqui? Vou dar uma olhada, né? Pra ver se ela tá linda ou tá entupida, né? O que é isso aqui? Meu amor de Deus! Vamos desligar aqui, ó. Vamos abrir aqui pra... Vamos ver aqui se eu consigo tirar essa... Essa coisita aqui, ó. Estica pra lá, pra gente ver. Estica. Estica bem esticadinho, ó. Não tem nada, tá? Não tem nada? Não. Não tem nada. Não tem nada. Opa, limpa. Vamos tirar todos os parafusos, vamos abrir e desmontar. Não, é aqui só. É, tira aí. Só um só. Só um parafuso só. É, tira aí. Passou. Passou? Não, não. Aqui tá um. Beleza, gente? Agora vamos tirar... Vamos tirar aqui, ó. Aqui tá o segredo, ó. Tá vendo essa tampinha aqui? Aqui tá o segredo, ó. Tá vendo essa tampinha aqui, ó? Essa tampinha tá escondendo um parafuso, certo? Então eu tenho que levantar aqui, ó. Vou tirar esse tampão aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem um tampãozinho que tem que tirar pra ele esconder o parafuso. Tira esse parafuso também, Luca. E mais um parafusinho aqui, ó. Vendo esse buraquinho no cantinho aqui, ó. Ó, ó. O pulo do marcão agora, hein? Vamos tirar isso aqui. Olha aí. Tá solto já? Aí tá solto. Mais um parafuso. É... Vamos tirar... Tirar aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem dois parafusos aqui, ó. Beleza? Aí vamos tirar essa parte aqui. Tira mais esses dois aqui, Luca. Vou ensinar um segredinho para vocês aí. Aí não. Aí você jogou no lixo. Aí. Achei o leito. Vamos tirar aqui, ó. Ó. Tem uma presilinha, certo, gente? Deixa eu ver se tá dando pra ver aqui. Aí. Tem uma presilinha aqui, ó. Ele prende aqui, ó. Aí puxou, ele sai fora. Beleza? Aqui já tá sem os parafusos. Aqui tá faltando dois parafusos aqui, ó. Um aqui e outro aqui, que é onde tá escondido. Beleza? Tem dois aqui. Então, aqui ela já está aberta. Espera aí. Vamos tirar aqui o filtro. Daqui a pouco eu vou desmontar o filtro pra vocês verem conforme desmonta e limpa. Os parafusos, tá vendo aqui, ó. Tem um aqui e outro aqui, ó. Pra poder soltar a casca. Tira aí, Luca. Tem mais dois aí dentro. Vamos tirar os outros dois. Agora que vem o pulo do Marcão, hein? Essa senhora vai conhecer já. Boita a mão aí, gente. Boita a mão aí que agora vocês vão aprender uma coisa aí que é difícil de saber, hein? Bom, aqui já abriu aqui, né? Ó, tá vendo? Ele já abriu essa parte da frente todinha, ó. Dá um like aí, gente. Esqueça não, hein? Ó, já abriu todinha aqui, certo? Ó. Mas tem a parte de trás. Aqui que tá o segredo, ó. Tá vendo? Você já tirou o parafuso daqui. Ele não abriu. Só abriu a pulseirinha aqui, o pegador. Certo? Tá solto. Mas aqui tá preso ainda, ó. Tá vendo? Aqui tá preso. Aqui tem uma presilha aqui. Que ela... Cada chave verde. Aqui tem uma presilhinha. Ó, Lucas, ó. Aqui tem uma presilhinha aqui dentro, ó. Onde ela fica isso aqui dentro. E não dá pra saber, certo, gente? Vamos tirar aqui o filtro aqui, ó. Tá? Vocês tem que sempre limpar essa parada aqui, ó. Que é o filtro, né? Foi perante a luz assim. Que vocês vão ver se tá limpo ou não. Beleza? Então, aqui, ó. Aqui vocês tem que fazer assim. Segura um pouquinho aí. Aí vocês vão pegar aqui num cantinho qualquer aqui. Ó. E desencaixar aqui, ó. 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 Tá vendo aí, gente? Vou mostrar bem pra vocês aí, ó. Que essa é a parte que é difícil de achar pra poder saber, tá vendo? Caralho. Mas tem que desligar. Desligou o computador, será? Desligou. O computador desligou. Mas ele já liga sozinho. Ó. Então... Vou mostrar bem direitinho pra vocês aí. Ele tá entupido, viu, gente? Tá entupido. Então, ele tem diversas plaquinhas aqui. Ele é cheio de onda também. Não é muito facinho de arrumar, não. Mas... Vamos ver lá. Ó. Aqui... Tá vendo aqui as presidinhas aqui, ó? Vou mostrar mais pertinho. Segura aqui pra mim. Vou mostrar aqui. Vou pegar a câmera aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa presidinha aqui, ó. É aonde que eu... Que eu... Que eu mostrei pra vocês como que abre. Que é onde que tá a dificuldade. Que ninguém sabe, né? Muita pouca gente sabe que isso aqui encaixa, ó. Tá vendo, ó? Tem uma... Um buraquinho aqui nessas presidinhas. E ela encaixa exatamente aqui em cima aqui, ó. Pode ver que tá marcadinho aqui, ó. Ela encaixa aqui, ó. Tá? Então vocês vão pensar que tem parafuso e não tem mais parafuso. Ela é só encaixada. Beleza, gente? Isso aqui é... Isso aqui é raridade pra você descobrir na YouTube aí, certo? Tem alguém que mostra, mas mostra bem pouquinho. Mostra dessa forma. De passo a passo. Tá bom, gente? Beleza? Então aqui... É... Nós vamos... Limpar, né? Vamos limpar o equipamento. Vamos desmontar ele. Beleza? Então vamos deixar isso aqui... Como que eu vou tirar isso aqui? Aqui é o botãozinho. É o LED. Vamos deixar assim. Então vamos desmontar aqui, Luca. Vamos tirar aqui esse... Vamos tirar... Espera aí. Vamos tirar aqui o... Aqui também tem outra pegada aqui. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vamos tirar a carretilha aqui, ó. Tá vendo a carretilha aqui? Então... Ela é solta, mas ela é presa em eixo, né? Então vamos abrir aqui um pouquinho, ó. Se vai dar pra vocês verem aqui. Eu vou abrir o eixinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Vou abrir o eixinho aqui. Pra poder tirar a carretilha, ó. Aí eu vou puxar ela pra cima aqui. Tá vendo? Ela é encaixada... Esse... Esse pião dela aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ela é encaixada exatamente... Aqui nesse buraco aqui. Tá vendo a roda? Aí vocês abrem um pouquinho a roda pra cá, assim, ó. Abre ela que ela se solta aqui pra tirar a carretilha. Tá bom, gente? Se a carretilha tiver algum problema aí, tiver algum defeito. A situação aqui, ó. Isso aqui é... Isso aqui é... É o vedante, né? É uma massa que eles colocam. Tá vendo, gente? Pra poder fechar aqui esse vão aqui, ó. Tá? Quer dizer... Se ele tiver dessa forma aqui, o ar tá escapando. E ele para de aspirar. Tá vendo aqui, ó? Beleza? Então vamos tirar o resto aqui. Você já tirou os dois daqui, né? É. Vamos tirar esses quatro daqui pra tirar essa capa aqui, ó. Tem um aqui. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Só. Só que eu não tenho, não. Tem três parafusos. Pra gente poder arrancar essa capinha dele aqui, ó. Pode tirar. Deixa eu ajudar você que vai mais rápido, né? Esse aqui é o mesmo tamanho do outro, né? É. Só os de cima, que ele é mais pequeno. O resto é... Os parafusos são iguais. Que ajuda muito. Não atrapalhar colocar os parafusos. Tá vendo? São iguais. Beleza? Agora nós vamos... Já era? Não. Ele está funcionando. Ele só não aspira. Então tem entupimento ou peça quebrada. Certo? A hélice aqui, pelo que eu estou vendo aqui, ó. A hélice do motor, a ventoinha está boa. Certo? Então uma das causas pode ser que seja realmente esse isolante. Que estava cheio de buraco aqui vazando. E provavelmente tem mais sujeira, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente consegue deslocar isso aqui. Aqui. A mesma situação aqui. Agora aqui está tiratinho, Lucas. Já tem mais parafusos. Espera. Mas tem mais parafusos que... Essa aqui é a primeira que eu desmonto nessa marca aqui. Então também não... Deixa eu ver aqui. Aqui pronto. Aqui deve ter algum parafusinho que segura aqui. Também está... Descobre conforme encaixa isso aqui. Alguma coisa que você está segurando aí? Não, não está vendo aí. Segura. Aqui está saindo aqui a plaquinha. Olha o parafuso aí. Tem um parafuso escondido aqui. Deixa eu mostrar para o povo. Espera aí, povo. Espera aí, povo. Porque esse aqui também eu não desmontei ainda não. Olha. Aqui tem um... Temos tanto de equilíbrio aqui, qualquer coisa. É uma válvula, né? Uma válvula. Ela estava aqui... Escondida aqui, olha. Olha aqui. Vem aí, Lucas, para eu. Só acomoda ela do jeito que estava aí, pô. Está encaixadinha? Ela tem um encaixe aqui, Lucas. Eu estou vendo. Olha. Aí tem um encaixezinho aqui, está vendo aí? Então agora vamos tirar aqui do encaixe, ó. Tá, gente? Tem um encaixezinho dela. E o outro parafuso está escondido aqui embaixo, está vendo? Está vendo aqui, ó? Tem um parafuso escondido embaixo. Agora sim. Agora tira o parafuso. Tem duas placas, está vendo, gente? Tem uma placa aqui, ó. Tá? Os caras só complicam, né? E tem outra plaquinha aqui, né? Duas tanqueirinhas aqui para atrasar o lado. Aí, agora tira a capa dele, Lucas. Puxa para cima que vem. Aí. Puxa ela. Jogou do lado. Beleza? Aí. Puxa o motor para fora aí. Ó. Nossa. Está vendo, gente? Está totalmente entupido, ó. Isso aqui não é nada que pertence a ele, não, ó. Está vendo? Esse motor, ele tem carvão, tá? Ó. Carvãozinho aqui, ó. E ele assim, segura assim. Ó. Está vendo? Tem carvão aqui, carvão aqui, que ele pode estar gasto. Vamos dar uma ligadinha nele. Isso aqui é mais sujeira, não. É. Não, isso aí não. Isso aqui é filtro. Tudo isso aqui é filtro, ó. Isso aqui é o coxinho dele, né? Para amortecer, para intrepidar. Tem que ver a posição que é que ele tem caixa aqui, está vendo? Ele segura o motor aqui, ó. Essas duas cabecinhas aqui, ela é encaixada nesse motor aqui, ó. Ó. Está vendo, gente? Ele é encaixado, que ele é o coxinho do motor, ó. Tá? Para poder no trepidar, ó. Beleza? Vamos ligar só para ouvir o barulhinho dele, para ver se está ok, ó. Segura ele por aqui, Lucas, ó. Segura aqui assim, ó. Não dá sorte, não. Só dá um coice. Aí saiu de menos. Cadê o fio? Desliguei, né? Então deixa desligado. Vai, está desligado aqui. Agora vamos tirar aqui, vamos limpar aqui, ó. Vamos ver aqui se tem alguma coisa para limpar aqui. Enfim, aqui não tem nada que limpar, hein, Lucas? Não. Esse aqui não é nada... Não é nada além do... Amortecer, né? Porque é só para amortecer, só. Então aqui nós não temos nada sujo, hein, gente? Então vamos ver o motor aqui, ó. Só tinha esse aqui dentro, tá vendo? Inclusive era ele que está impedindo a passagem do ar. Beleza? Então vamos aqui ligar. Ligar o motor. E se não consegue ligar aqui, peraí, cadê o fio? Cadê, cadê a... Vamos ligar aqui, ó. Vamos ligar aqui, tá? Até estar para ver se ele... Esse aqui está bem frouxe isso aqui, hein. Aí, pronto. Tá ligado aqui, tá ligado aqui. Vou dar uma ligadinha nele para ver. E segura ele aí. Aí. Deixa eu ligar aqui. Segura o bicho. Deixa eu ligar aqui. É isso. É mais perto aqui. Vira esse, essa parte para lá. Vou ver. Aí, aí, aí. É isso. Isso. E aí, aí. Beleza? O motor tá Tinindo O barulhinho dele tá Mil Beleza? Eu vou montar ele agora Aí vamos desolar aqui Esse negócio aqui Eu acho que vou operacionar pra dentro Tá bom Vou montar ele novamente agora Agora puxa esse casco pra lá Segura aí Põe mais de perto aqui pra vocês verem mais legal Esse aí tem que esticar mais Estica mais ele pra ele fechar todinho por igual Tá faltando um pedaço aqui Isso Dá uma espichadinha nele aí Tá faltando um pedaço aí Aqui também tem Puxa esse pedacinho maior aqui Isso é massa pra calafetar, né? Puxa aqui um pedacinho Joga pra cá Deixa eu curar Aqui Isso Aí coloca ele no local Aqui agora Deita ele né Deita o motor Deita o motor Não Deita o motor aqui Tira o motor aqui Deita ele aqui Ele é encaixado Nessa parte aqui Desse jeito Vem aí encaixando E é Aqui Encaixa ele Encaixa certo Encaixou? Aí Agora põe a tampa em cima Vai ter que colocar esse Ah não Tá certo Aí fecha ele bonitinho Aí dá um pouquinho de trabalho Encaixou? Vai ser no cachorro não Mas essa parte aqui que tá Abre um pouquinho Esse pra lá que vai Aí encaixou já Pronto Põe os parafusos Vai corta o parafusos Tá gente? Vai um escuridinho aqui ó Assim não vai dar Não Assim não vai dar Pera aí Pega Pega Isso Mostrar pra vocês O pulo do Marcão Põe um pouquinho De pasta na cabeça Se não for De imã né Se não for de imã Passa sabão Sabonete Pasta Graxa Pasta de dente Qualquer coisa lá Agora vai Põe no buraco né Ó Aí Olha lá Obrigado Obrigado pelo like Começou e sempre Estamos juntos Tão vendo gente Tão vendo gente Aqui é um Mais um Essa plaquinha Se der problema Gente Tem que trocar A plaquinha inteira Entendeu? A não ser que você Estiver Eletrônica Pra ele Estar Queimado Se é Alguma peça Que está Queimado Nele Ó Geralmente ele Entope né Agora vai o que Luca? Não vai Vai a catraca Aqui Desse lado É Deixa eu desligar Aqui Pera aí Aí Ele encaixa Aqui atrás Tá vendo? Aqui ó Ele encaixa Aqui dentro Por isso tem que Cuxar um pouquinho Não precisa tirar não Não precisa Não Não precisa tirar o fio Põe o fio no lugar Aperta um pouquinho Terminal O que é a coisa? O que é a coisa? Aí Vamos colocar a carretilha Agora Entupido Aí vamos puxar pra cá Ó Ó Olha Vamos encaixar aqui Aqui onde eu mostrei Aqui ó Encaixa bem aqui A rodinha aqui atrás Pronto Certo? Agora vamos pôr a capa né Vamos pôr aqui ó Esse foi a magueirinha Magueirinha Agora vamos pôr Pôr a Essa aqui tirou depois Né Vou fechar Não tem mais parafuso O cabo passa por aqui Ó O cabo passa por aqui Tá aí A caixa primeiro Esse fio aí Aqui por cima Aqui ó Vou fechar a casca do caranguejo Vamos pôr a casca do caranguejo Vamos pôr a casca do caranguejo Vamos pôr o caranguejo Encaixou 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 né Põe esses dois aí Aqui vai mas acho que tava faltando né Não é esse mesmo que você tá pôndo Põe aí Um paracuso aqui Um paracuso aqui Aqui e aqui Aí Isto Agora aqui vai dois aqui que não tem também Eu sei Não ele tava Tava aqui ó Vai junto com essa peça aqui Assim Peraí Deixa eu encaixar isso aqui direito Aqui ó Aí pronto Certo Agora nós vamos aqui Dar umas dicas aqui do Do filtro Vamos abrir aqui o filtro aqui Aí abre aqui Beleza Aí vocês tem aqui Uma telinha E o filtro É só torcer ele gente ó Torceu Tirou fora Torceu Ficou firme Tá vendo Vamos limpar ele direitinho Dá uma batidinha nele aqui Assim ó Ó Tá vendo gente Ó Tá Bate lá fora lá Pega Pega a vassourinha Você passa a vassourinha Bate aí Vamos lá Pra não fazer pó aqui Pega a vassourinha Aí Bate aí na porta Aí Se não põe aqui mesmo É isso Bate Pode bater Bate Tá É isso que vocês tem que fazer Limpar o filtro Isso Não é muito força Senão você quer Você pode comprar um desses Substituir Isso Passa dentro dele A chavinha Pra limpar Aí bate ele Vai bater A gente vai bater Um pouquinho Isso Vai batendo O certo é trocar O filtro Como ele está muito sujo É melhor trocar Certo gente Lavar não pode Se você lavar É criar uma crosta Lá dentro Beleza Se você tiver Um outro aspirador Você pode aspirar Com outro aspirador Você vai aspirar A sujeira É mais dentro É mais dentro Que tem que bater Põe na mão Que bate aqui Isso Devagar Isso Bate dois lados Vira ele A contrário Cuidado Vai devagar Se não você quer A cabecinha dele Olha aí Deixa eu ver Ó Se vocês olharem Aqui por dentro Dá pra ver Se está limpo Ou não Tá vendo De dentro Pra fora Está limpo Não é Lucas Vou dar uma assoprada Ele está limpinho Limpinho Está limpo Está limpo Está sujeira Está vendo lá gente Ó Esse pó Que estava segurando O vento aí Beleza Só a sujeira Por isso tem que abrir Pra poder limpar Tá vendo gente Vamos encaixar Ele novamente aqui Só enroscar no fundo Beleza A telinha está A telinha está limpinha Beleza Agora vamos Aqui pra ver Deixa eu ver Acabou Fácil 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 Fácil